Salve, salve meus amigos! Estamos começando mais um Resenha do Café e é motivo de muita alegria ter você conosco aqui, você participando conosco de mais um Resenha do Café. O nosso convidado acabou de entrar, já vou chamar ele aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Hoje o nosso convidado é o Bim Bari, está aí o homem. Vamos lá, irmão. E aí, cara? Tranquilão? Está bem, está ótimo. Deixa eu aumentar aqui. Está em Londrina hoje? Estou em Londrina. Então está em casa hoje? Hoje estou em casa. Cheguei, era uma sete, pouquinho, mais ou menos. Ah, legal, legal. Eu vi que você estava lá para o lado do Ivan. É, o nosso mestre Ivan. Eu estava, acho que uns 15 dias eu estava lá, vendo o processo todo de colheita, o processo hoje familiar, que eu acho que é mais importante de qualquer pontuação de café e qualquer característica que você venha procurar no café. É você fazer a primeira compra conhecendo o produtor. É difícil para algumas pessoas procurarem chegar até o ponto ali de onde o produtor está, por o Brasil ser muito grande. Mas eu acho que a grande característica, o grande diferencial é você conhecer a lavoura e conhecer o projeto que esse produtor está empenhado para designar um produto de qualidade para você. independente da pontuação. Pontuação, para mim, não é nada que a gente vai discutir sobre isso. Sim, sim. Também sou adepto desse pensamento. E, às vezes, tem muita gente, tem muita gente que fica procurando a pontuação. Ah, é 80, é 90. Cara, se o café te agrada, se o café é bom e você conhece todo esse processo que o café passa até chegar na sua mesa, você vê que a pontuação é um... É subjetivo. Café é subjetivo. Para mim, cada um tem um paladar diferente que o outro. E a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas vamos lá. Cara, você vai fazer assim, eu vou tocar fogo nesse parquinho aí, que você sabe que eu mudo todo o enredo. Quem me acompanha sabe. Eu rasgo com o texto, porque eu estou aqui para falar para vocês e vocês falarem conosco. Não tem nada de decorebinha aqui para fazer bonito, não. Eu quero segurar a mão de cada um que estiver nessa live. Show. Então, vamos lá. Se apresenta aí para quem não te conhece, né? Para a galera que me acompanha, que não conhece. João, o Bim... É, meu nome é João Antônio Bim. Sou barista de formação. Formação de especialização, área acadêmica, pós-graduado em gastronomia internacional. Trabalhei já como garçom, trabalhei como copeiro, que quem não sabe copeiro é quem faz entrega de suco, preparo de suco, não tira pedido. Somente fica atrás de uma copa servindo bebidas, tá? Estou nessa área aí de A e B, mais de 12 anos. Na área de barista, vai fazer quase 10 anos, na área do café. Coquetelaria Internacional, ministrei 4 anos cursos em faculdades de gastronomia, Senacto mais 4 anos, mais algumas escolas de gastronomia sem ser faculdade também, mais ou menos uma faixa de 3 anos. Mais ou menos uma média aí de 4 a 5 mil alunos, né? Show. 4 a 5 mil alunos. Foi o primeiro brasileiro a ser diplomado dentro do nosso país pelo Garão 1, tá? Então, conseguiu o diploma da Specialist Coffee Association, que é a SCA, que todo mundo conhece. Quem não conhece, é uma associação, tá? Onde dita normas e condutas por meios de pesquisas e campos de dados do mundo inteiro que falam a mesma linguagem. Então, gnomos não fazem café melhor ao luar e nem ao relento. Girar anti-horário ou horário à água não vem da teoria da lua. Então, a Specialist Coffee Association, ela vem pra ditar fundamentações técnicas e teóricas com embasamento. Então, fui diplomado. Pra ter um diploma, você precisa ter uma capacitação de 100 pontos dentro da garagem curricular dos cursos. E você ganha esse diploma. Então, foi o primeiro brasileiro a conquistar o diploma dentro do nosso país. pra conquistar isso aí. Então, você passa por algumas skills, tá? Que são as classes lá, tá? Então, as skills são aonde que você vai escolher a sua categoria desde o básico, intermediário e avançado. E da edição de barista tem de roasting, tem de green coffee, sustentability agora tem, tem da parte do campo de sensorial. Então, cada uma tem um pouquinho ali de embasamento específico pra cada área, tá? Hoje, atualmente, sou supervisor regional da maior companhia de máquinas do mundo, chamado Astoria. Com sede no Brasil com mais de 6 mil máquinas. Hoje, pra minha área de demanda, que eu cuido do de Londrina, que é o meio do estado do Paraná, do meio pra cima, tá? Na faixa de 230 equipamentos aí, sobre os nossos cuidados, tá? Hoje, a história, querendo ou não, ela é muito importante, tanto pro Brasil, tanto pro mundo, porque nós somos os patrocinadores oficiais da máquina do World Cup Championship, né? Que é o campeonato internacional de barismo. Aonde que o Borão foi defender o nosso país aí na Austrália e Melbourne. Então, a máquina oficial se chama Storm. Pra quem não entende, deixa eu resumir. A Storm não é um modelo de máquina da Astoria. Storm é um branding da Astoria. Então, ela é uma marca única, chamado Barista Attitude. Antes, era a marca da Astoria, o modelo da Astoria. Ela se desmembrou e mais está dentro da Roding, que é o grupo Astoria, tá? Que fica na Itália, em Suzigano. Então, nós somos donos hoje, no mundo, de mais de 11 tipos de marcas. Dentro do Brasil, somos donos de 3 marcas, tá? Então, a gente tem representação, nós somos fabricantes. Migrei da área do café, na área operacional. Fui pra área comercial, tá? Hoje, eu trabalho muito mais a linha de comercial dentro do mundo do café. Mas tem o embasamento técnico, hoje, referenciado a nível Brasil, em toda a área técnica de manutenção, preparos e serviços de máquinas. Essa é um resumidinho. Na Astoria, você cobre o Brasil todo? Sim, nós temos máquina, pra quem não conhece, até em Giparaná, em Rondônia. Nós temos seis bases operacionais no Brasil, tá? Bom, fala assim, tu é o representante nacional ou tem mais representantes também? Não, nós não temos representantes, vamos dizer assim, ah, eu quero ser representante da Astoria. Isso não existe, tá? Então, contando com as outras marcas que são boas, tá? Trabalhei com várias marcas ao longo da minha trajetória, em vivenciando preparos ali, eles compram máquinas de marcas lá fora e representam elas aqui. Tipo, você comprou uma marca A. Ah, você distribui, você vende, você loca e você é um representante. Não, Astoria é Astoria. Não tenho como ficar vendendo pra todo mundo e essas pessoas vão representar a minha marca. Então, Astoria é Astoria. Tem seis bases operacionais dentro do país. Tem representantes legais de cuidados, aonde prestam toda assistência técnica a nível Brasil. Então, em qualquer lugar do país, a gente tem suporte técnico em instalação de máquinas. Mas todas as capitais hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Curitiba, a única fora, isso que eu falo que eu sou o patinho feio da jogada, a única base operacional fora do país fica em Londrina. Então, eles apostaram comigo, né? Eu tenho um voto de gratidão, que ela fica fora da área operacional. E Brasília é o único representante legal, que é a Salute. Ela faz um serviço incrível. Então, ela tem uma amizade a muito longo prazo. Então, ela tem essa chancela nossa. Sim. Olha, já tem possível cliente aí. Beguerra. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Eu já deixo aí, deixa fixado aí depois. Todo mundo que assistir a resenha do café e contactar pra fazer contrato novo da Astória, o primeiro mês é grátis, tá? Olha aí, ó. Eu tô dando pra ti isso aí. Então, só jogar lá, só jogar o primeiro mês de máquina é grátis comigo. Não precisa fechar comigo. Cada colaborador da Astória na área comercial, eu vou passar isso adiante. Cada colaborador e colocar lá, assistir a resenha do café, que era o mês grátis, para novos clientes, tá? Fechou aí, Bruna. Já pega. Bruna, comenta aí. Bruna Guerra, já pega. Ela, já fecha com a Astória. Já. Quem tiver contrato com outras marcas aí, Astória tá aqui pra ajudar, se for possível pagar esse contrato aí, pra migrar pra Astória também. Mas isso aí nós falamos no bastidor. Isso, é. Isso aí é em off. Mas vamos lá. Vamos dar no meio dessa galera aí, pegar a mão de cada um aí. Eu quero que todo mundo mande mensagem, manda no privado, pro Tim, se quiser. Se não, escreve aqui, se tiver vergonha. Abre uma caixinha aí, a gente não fala o seu nome. Qualquer coisa que você tenha dúvida ou medo, ou se você passou na mão de algum baristinha que te julgou no começo da tua carreira, chama aí que nós vamos defender vocês agora. Isso. Agora é o momento. Agora é a deixa. Vai. Vai lá, Tim. Puxa aí e tora o pau, sem dó. Cara, como que foi esse processo assim? Pegando aqui um pouco da sua história, né? Como foi esse processo de chegar até a ser diplomado, né? Foi um caminho que muitas vezes você deve ter pensado em desistir, mas não, não vou. Como que foi essa perseverança? Conta um pouco pra nós aí, pra quem tá aí acanhado de falar que foi humilhado. É, mas foi mais ou menos essa linha de raciocínio, daí a gente vai chegar ao porquê que eu falo tanto em baristinha, tá? Baristinha não é profissão. Quero que todo mundo tire essa ideia que ser baristinha, ninguém precisa ser baristinha, só se você querer, tá? Não é nível de conhecimento. Vocês vão entender agora o porquê eu falo baristinha, tá? Eu começo minha trajetória fazendo um curso de barista inicial, porque tava vindo essa questão de abrir cafeterias, isso mais de oito anos atrás. E eu fiz e deixei lá. Deixei guardado dentro da gaveta lá o que eu tinha aprendido em três, quatro dias ali, num curso básico que eu fiz aqui em Londrina. E deixei lá. Até então, abri um processo seletivo dentro do Senac, onde eu já tinha dado um curso onde eu era patrocinado, que era de ágil, dona da Johnny Walker, Siroc, Kettleman. Então, eu fazia o branding de abertura deles e das marcas que estavam vindo pra companhia. Eu fazia a abertura desse branding. E surgiu essa vaga, me ligaram e falaram, meu, você não quer? Vai abrir um processo seletivo de instrutor de barista. Eu falei assim, instrutor de barista, velho? Eu fiz um curso de sair, tá parado lá. Ninguém tem valorização nesse mercado há oito, nove anos atrás. Eu falei, vou fazer. Aí eu comecei, fiz mais um curso, comecei a me dedicar num livro que até hoje é a minha paixão, que foi um livro que fez eu passar, que é o livro do Edgar Bressani. Fez eu passar e foi... Eu falo que é ele que fez passar pra dentro do estágio do Senac ali pra mim fazer o meu processo. E eu entrei e comecei a estudar, 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 estudar. Eu sei que eu tinha um tempo ainda pra começar a primeira turma. E eu desci pra uma cidade e dentro dessa cidade eu conheci um puta do mestre meu. E ele me chamou pra ir pra um lugar que iria ter um campeonato. E lá eu conheci pessoas fantásticas, mas eu conheci algumas pessoas que começaram a me testar. Me testar. Que eu acho que todo barista de começo de carreira já deve ter sofrido isso. Começou a me testar e falou assim, ah, mas Londrina tem cafeteria? Londrina tem escola de café? Que café é que você usa? Pô, você já usou blend assim? Como que você faz café? Que máquina que você usa? Pô, você tem... Ah, tá quanto tempo na área? Ah, você sabe fazer café mesmo? E eu tava acompanhado e isso me gerou, tipo assim, não falo nem que bullying. Pra mim, bullying é babaquice. Mas você gera um pouco, assim, de meio que encurralar você pra te testar. Eu falei, pô, eu tô voltando no mundo do café e tô sofrendo isso. Imagine quem acabou de entrar. E eu peguei e falei assim, não, eu vou ter que dar uma virada de chave. Pra mim, eu elogio essas duas pessoas até hoje dentro da minha cabeça e porque foi uma virada de chave. Eu acho que se não fosse essas duas pessoas, eu não teria todos os currículos que eu tenho aqui atrás. E eu falei assim, então, já que eu sou testado e já tenho um cargo de confiança de ser um professor, que é um cargo de confiança que você tem que repassar pro aluno, eu vou me capacitar e eu vou me tornar um cara que tenha conhecimento técnico e que possa bater de frente e falar que existe um embasamento sobre isso. e eu fui buscar os cursos. Então, tudo que eu ganhava, tudo que eu arrecadava dentro da minha profissão de dinheiro financeiro, tudo, tudo. Passei perrengue, passei perrengue, fiz hora extra. Se eu tinha um emprego de manhã e até a tarde, eu ia trabalhar à noite, final de semana pra juntar aquele dinheiro e encurtar. Isso eu chamo de contrato pessoal. Aonde você quer chegar dentro de três anos e como você faz pra alcançar. E quais as consequências que você vai sofrer se você tá disposto a pagar essas consequências. É abrir mão de muita coisa. E eu juntava tudo e eu fiz um curso. Eu fiz outro curso. Eu fiz outro curso. Lembrando que pra fazer SCA você precisa de um gap de três meses. E não é curso. A SCA não vai te ensinar em nada. A SCA vai somente te testar pra ver se você tá preparado pra passar o nível. Então são três provas. Então você não passa na primeira você não vai pra segunda. Você tem uma classificação de corte mínimo. Que o profissional é nível 8. O corte. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Cheguei a ser o primeiro brasileiro a ser diplomado pela skill barista profissional. Que chama barista skills. O Garan que fez, eu fiz junto com o Eduardo Scorzin que é um mestre pra mim. Foi meu professor e o certificado que ele me deu tá aqui. E eu falei assim, consegui o primeiro barista. Até então, conhecimento que você guarda pra si ele não passa de um lixo mental. Então eu falo assim, a minha ordem é que tudo que eu aprendesse eu ia repassar gratuitamente sem esconder nada. Porque tem gente que consegue pescar e tem gente que só consegue comer o peixe. Então não fique com medo pra repassar todos os segredos. Ah, não ensina aquele segredo não porque você pagou tantos mil pra aprender aquilo ou você tá dentro estudando há cinco anos e você vai ensinar de graça. Eu sou professor. O que eu amo fazer e a minha vocação é ensinar. E eu prometi pra mim mesmo que nunca ninguém ninguém que ia começar a aprender o mundo do café ia sofrer o que eu sofri. Eu falei, então eu vou ser foda pra ajudar essas pessoas que estão atrás de um balcão ganhando mil e duzentos reais mil e cem reais que elas não vão passar o que eu passei. Não vão. Então eu vou ensinar tudo. Tudo que for possível em live, em story de uma maneira que eu vou defender cada um. Então se você tem dúvida manda dúvida. Eu vou te responder. Não vou te ensinar de uma maneira que eu vou esconder alguma coisa. E eu falei assim, bom, agora eu vou me diplomar. E aí eu corri atrás. Corri atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás. E eu consegui na risca, consegui a pontuação 8.2.25 no curso sensorial profissional. O corte era 80. E depois chegou, depois de três meses, chegou na minha casa esse diploma preto que tá lá em cima. Que é onde você assina pela SCA. Então qualquer coisa que a SCA venha a fazer você é diplomado e você é o primeiro a ser procurado na sua região. Então você consegue o certificado preto que eles falam, né? Então você tem o dever em manter uma qualidade de repasse de conhecimento e de teste de conhecimento pra quem tá ao seu redor. E o grande sacado não foi só SCA. Eu falo assim, todo mundo pode fazer. O curso básico é 1.200. O intermediário é 2.600. O avançado são 5.600 reais. É caro pra quê? Qual que é o seu propósito? Tomar raio e comer filé mignon todo dia? Não. É se resguardar e não fazer festa e abrir uma bela de uma garrafa de uísque no final de semana. A galera quer tomar todo dia meia boca pra esperar um final de semana e reclamar quem toma coisa boa. Então assim, eu não fiquei procurando gastar o meu dinheiro. O meu propósito era me diplomar. Era fazer a certificação. Era aprender o máximo possível pra me ensinar. E eu passo conhecimento. um monte de live eu tenho e eu passo conhecimento. Porque eu acho um absurdo a pessoa fazer o curso de uma semana se titular barista e sair testando dentro de uma padaria, sair testando pessoas dentro de cafeteria pra ver se pode fazer uma provinha. Então ela não tá fazendo uma prova pra ela. Ela tá querendo fazer a investigação das pessoas que estão aprendendo. E eu fiz isso aí. Mas eu venho falar pra todo mundo que tá assistindo essa live. O meu maior sonho não foi isso cá. No começo da minha carreira, antes de entrar no Senac, eu fiz um curso com um cara chamado Kim Barista. É um espanhol que é o maior barista hoje do mundo em grade online de ensino. E eu lembro que eu juntei as minhas moedas que eu tinha e eu falei assim, vamos fazer um curso desse cara aí. E eu paguei um curso que era pra durar tipo um mês e meio. E eu peguei e fiz o curso em quatro dias. Eu varei três noites seguidas assistindo o curso desse cara. e daí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, sabe o curso que eu paguei? Ah, aquele curso caro pra pega. Eu falei, é, aquele mesmo que eu paguei em euro. Ela falou, tá, e como que tá? Tá gostando? Eu falei, terminei. Ela falou, meu Deus, em quatro dias você termina um valor desse? O que você vai querer agora? Eu falei, calma. Bateu o desespero nela já. Bateu o desespero porque ela falou assim, puta que pariu, né? Gastou uma fortuna que na época era bastante dinheiro e já terminou em quatro dias um negócio que era pra durar um mês e meio. Eu falei, beleza. E até então eu fiquei curtindo esse cara, fiquei seguindo esse cara, fiz mais alguns cursos desse cara e eu falo assim, dentro do meu coração e eu acho que dentro do coração de qualquer um que tá assistindo essa live é que um dia eu ia conhecer essa pessoa. Um dia eu ia conhecer esse cara. Entrou na pandemia entrou na pandemia eu fui um dos primeiros baristas, eu, o Zito, Amanda, a gente começou a fazer live sobre café eu coloquei a máquina aqui na sacada de casa do lado da churrasqueira e comecei a fazer live no lockdown. Eu falei assim, agora se eu não posso ensinar então o pessoal vai me assistir. E esse cara entrou na minha live. O Kim entrou na minha live. Eu travei, eu não consigo conversar. E ele fez uma live comigo e a gente começou a ficar amigo e olha a sacada. Eu peguei e comecei a conversar com ele no WhatsApp e falei assim, meu sonho é fazer um curso presencial. Ele falou, você foi um dos primeiros alunos online. Um dia, vem pra Espanha. Eu comecei a juntar dinheiro. Foi pra Espanha, eu vou pra Espanha fazer um curso que ia ser louco. Eu tô disposto pra tudo. Eu já tinha o meu diploma. Olha o tempo que passou. Passou mais de cinco anos. Aí eu peguei e falei assim, meu, vou pra Espanha, vou pra Espanha, vou pra Espanha. Tava tudo certo. Do nada, esse cara me ligou e falou assim, eu tô no Brasil, tô passando férias com a minha esposa que é brasileira e eu vou fazer uma ponte aérea em São Paulo. Você quer o curso? Falei, quero. Falei, quero. Ele falou assim, tá, cuida. É até pra quatro pessoas o curso. Eu falei, não, vou fazer sozinho. Individual. Eu vou correr atrás de quatro pessoas agora correndo pra fazer. Velho, eu não vou deixar você ir embora. eu vou fazer esse curso dele. Ele falou, tá, é 1.200 euros o dia. Sete mil reais o dia. Bom. É cada um barato. Essa pergunta que eu faço pra galera da live. Quanto você pagaria pra encontrar a pessoa que mudou a sua vida? Quanto você pagaria pra ver aquele artista famoso que você segue durante 20 anos? Não tem preço. Verdade. não tem preço. Você move qualquer montanha. preço e valor, né? Não tem preço. Quando você fala, eu vou conhecer tal pessoa, eu vou realizar, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar minha moto, eu vou me diplomar, eu vou ser o barista mais foda, eu vou ensinar pessoas, eu vou. E você escreve dentro do seu coração que isso é possível, eu vou. eu vou deixar de gastar nali, vou achar aquilo é supérfluo e eu vou fazer o meu objetivo. Ah, eu não tenho dinheiro pra isso. Tem. Se não tem, corre atrás que vem. Se uma pessoa conseguiu, qualquer outra pode conseguir. Se uma pessoa tem uma Ferrari, qualquer outra pode conseguir. Você tá disposto a pagar consequência? Então, é isso que eu fiz. Eu vi o cara a primeira vez, pessoalmente, eu conversava com ele em várias outras lives, por telefone, tem o número dele pessoal e foi o meu melhor dinheiro investido até hoje, não foi os cursos da SCA, foi o curso com esse cara. Um dia de curso foi esse valor que eu comentei, só que quando eu olhei que eu vi o cara, velho, eu travei, eu não conseguia falar com ele. Eu falei, é, você é de verdade mesmo? E olha que legal, tem um cara na live aí que eu vou falar pra vocês, que é o Ivan Santana, tá? O Ivan Santana, ele entrou em todas as minhas lives durante a pandemia, ele tá nessa live. E eu pedi umas amostras pra ele, porque eu falei assim, pô, ele ligou a live comigo dentro da Kombi, indo colher café lá em Minas, em Cabo Verde, e ele falou assim, um dia eu quero te conhecer. E eu falei, eu também quero te conhecer, tu é um seguidor meu, é um grande amigo, um grande parceiro, e ele mandou uns cafés pra mim, porque eu tinha, na verdade, eu tinha um possível comprador na época. e o comprador era muito alto ainda o café pra ele desenvolver, não que não valia, mas era muito alto ainda naquele momento. E eu falei, Ivan, onde eu vou trabalhar com o teu café? Você vai ver. E esse sonho tá com outro cara que tá na live aí. eu falei, mano, arranjou um café pra nós. Ele falou, beleza, vê lá e tora o pau que nós vamos buscar. Eu falei, é isso que eu queria escutar, Ivan, achei o café. Ele falou, eu vou te mandar a amostra. Eu falei, não manda porra nenhuma, me manda o café logo. Aí ele falou assim, tá, me dá uns dias pra me separar porque é minha família. Eu falei assim, não, vai separando aí que eu tô chegando. E fui. Pegou o carro junto com ele, cinco horas da manhã, nós encostamos lá e o cara tava recebendo nós com o almoço que eu falei que só o arroz e feijão já valia mais do que qualquer outra coisa. Ou o arroz e feijão que ele fez pra nós é bom pra caramba. Na roça é outra coisa. A palavra profetiza, velho. Você falou que vai fazer, você falou que vai, e você vai, e você vai encontrar, e você vai conseguir, você vai conseguir. O painel que eu tenho aqui atrás cheio de diploma aqui que eu fiz as contas de curso gasto passou de 50 mil reais. Não é nada. Não é nada. Só vai valer alguma coisa quando eu tirar daqui e passar pra cá. Se não é lixo mental. O que adianta você ter um propósito só pra você e não poder compartilhar pras outras pessoas? Se o mestre morre, quem leva o seu nome são os seus discípulos. Se não deixa legado, pra que você é alguma coisa ali dentro dessa terra? Esse é o propósito de barista. Café é subjetivo. O que o café te proporciona? Não é um valor em pontuação. Pra mim, em pontuação, pouco importa. Se tu me servir café tradicional, café superior, café gourmet, café especial, café rio, riado, riozona, pra mim, pouco me importa. Você parou o seu tempo pra fazer um momento. Fala pra tua avó que toma café tradicional, o café dela não presta, você vai tomar um tapa que vai inverter a sua cara. É verdade. Ela parou o momento dela com 89 anos pra fazer um café pra ti. Isso é especial. Especial são pessoas e momentos, não é pontuação. É uma coisa que a gente fala muito, cara. A gente tem um grupo no Telegram que a gente fala, cara, o que mais vale do café é as amizades, é essas experiências, entendeu? O café vai proporcionar pra gente, entendeu? Eu te conhecer nunca passando na minha cabeça. Não fale nunca. Eu posso aparecer. Eu posso aparecer. O Ivan tá aí. É, exatamente. Do nada, eu chego lá e falo, cadê meu almoço? Exatamente. Então, assim, é essas amizades, é essas pessoas que a gente conhece que é o que vale a pena, entendeu? E é como você falou, o conhecimento, a gente precisa passar o conhecimento adiante, né? Você quer ver que coisa louca? A gente foi pra Cabo Verde e até lá tudo bem, postando foto, Ivan, tô aqui e tal. E eu passei em outras cidades. E eu postei, meu, choveu de gente me perguntando onde você tá, você passa aqui, eu tô do lado da tua cidade, você tá na cidade. Então, assim, eu gostaria de ter pelo menos uns 5 bens espalhados assim, do meu lado, assim, falar assim, você corre pra lá, enquanto você atende aqui e eu vou pra cá. E porque, assim, eu não deixo passar em nenhum lugar. Eu não posso em alguns momentos passar, porque eu sou uma pessoa só e eu tô numa estrada. Mas pode ter certeza que eu vou responder, eu vou dar atenção e tá anotado. Se eu voltar e eu vou voltar, eu vou passar em todo mundo que me pediu. Eu fui agora até Mato Grosso e eu falei assim, eu tenho que fazer esse destino de 1.400 quilômetros, mais de 7 cidades em 48 horas. Eu tenho que fazer duas instalações e 15 preventivas. Eu não vou nem postar que eu tô indo. Porque senão, eu fico triste de não poder atender fisicamente as pessoas. Tá lá, um corpo presente pra tomar um café. Tem cidade que eu vou que a pessoa, eu falo assim, ah, vim fazer a preventiva. Não, a máquina tá boa, senta aqui, só toma um café comigo. Sabe o que que é voltar pra casa meia-noite, duas horas da manhã, três horas da manhã e você falar assim, minha missão foi cumprida? Porque meu coração tá completo e não é porque meu serviço foi prestado. Café é isso, velho. É. É isso. É isso, isso transforma. Pra caramba. E vamos lá, manda as dúvidas, hein. Manda as dúvidas, eu tô tomando ovinho. Vou até ver aqui que eu lembro que passou uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui. Vai lá, fala Vinizeira, vai procurando aí, eu vou falando oi. Ó o Matheus, ó o Jefferson, ó o Vini, o Daniel fala com ele, você é referência, Dani? Edilson, eu conheci poucas pessoas, ó o Ivanzeira, o Ivanzeira já falei dele aqui. A história food service tá aí, que é um cara, gente boa comigo pra caramba, o Jeff, vamos lá, o Rodolfo tava online, eu vou falar noi pra todo mundo enquanto o Tim tá procurando aí, aí você para, Tim. Ah, eu vi um comentário de um comentário do Danilo aqui que eu quero até ler ele aqui, né? Quanto mais a gente ensina, mais se aprende. Eu também dou aula, então isso é fato. Mais a gente tá ensinando, mais a gente tá aprendendo. Ô Tim, você aprende mais fazendo curso ou conversando com pessoas que não entendem no mesmo nível ou abaixo ou acima? Conversando, cara. Conversando, ensinando, falando, trocando uma experiência. De vez em quando a gente faz uns encontros virtuais ali da galera e essa troca de experiência a gente aprende muito mais, cara. Sim. Eu falo, eu aprendo mais com meus alunos a tomar café, beber café do que simplesmente fazer um curso. Lembrando que é uma polêmica aí, vamos soltar uma polêmica. Estou afim, uma dúvida que veio pra mim, né? João, eu gostaria de fazer um curso de barista e me tornar profissional da área. Por onde começar? Qual curso começar? Primeira coisa, esqueça o curso de barista. Você não tem uma máquina na sua casa. Ponto. Você não vai conseguir treinar na sua casa porque a máquina, você nem tá trabalhando na área. Dois pontos. Primeira coisa, conheça o seu corpo, não conheça o café. Se você não sabe o que é o seu paladar ainda ou você não descobrir o que é paladar, olfato, você não conhece ainda os sentidos, faça um curso primeiro de sensorial. Ah, então eu vou fazer um curso de sensorial e vou aprender a tomar café? Não. Você vai só conhecer o teu corpo. Ninguém faz curso de sensorial de café e aprende a pontuar e tomar café. É mentira. É mentira. Sensorial se desenvolve, não se cria. Você nasce sabendo que você tem os sentidos do seu corpo, mas você só torna ele aguçado no momento que você repete e treina. Tá? Então, ah, mas eu não tenho curso sensorial. Volta lá na minha página lá e vai ver lá que é a melhor escola. Eu fiz o primeiro post, tá? Isso eu posso falar e tem gente que comentou. Ah, é a melhor escola. Pega essa novidade. Não, não é a novidade que eu postei no começo da pandemia. A melhor escola para o sensorial é a feira. Vai na feira. Já tem alunos que eu respondo. Vai no mercado. Cheira as coisas. O Vini falou aí, ó, vai na feira. Vai na feira. Vai na feira, velho. Vai na feira. Cheira as coisas. As pessoas vão pensar que você é louco. É normal. Depois passa. Faz parte. Tá? Não fecha o olho nem o olho enquanto você cheirar um morango. Senão o povo fala assim, ó o drogado lá. O cara tá tirando o pico. É verdade. Então vai. Vai cozinhar. Junta a família. Eu falo assim, qual é o melhor sensorial que você tem da sua vida? Você sabe que você jantou ontem? Não. Porque você só engoliu enquanto tava na frente do celular. Mas eu vou falar pra você, o que você comeria, o que você comia no domingo à tarde? Ah, eu comia frango com macarrão na casa da minha avó. Aonde? Na mesa. Quem tava? Minha avó, meu pai, minha mãe, eu sei lá. Ah, então disso você lembra. Nossa senhora. Olha, encheu a boca d'água. Ah, então. Lembrou do macarrão da avó. Precisa atenção, porque você tinha um momento pra degustar. Por isso que a comida da mãe, do pai, da avó, da tio, da tia, é mais gostoso do que qualquer outro restaurante. Porque você parava o seu tempo pra ter um momento. Então o melhor sensorial pra gravar é você prestar atenção, você parar o seu momento, ajudar a tua esposa a cozinhar. Enquanto um corta a cenoura, o outro vai refogando, experimenta, cheira o alimento, senta na mesa pra jantar. Você vai desenvolver o teu sensorial, você só tem que saber onde que pega. Né? É. Paladar, mamar, 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 salgado, saber o que que cheira. Isso você aprende no curso. Então o primeiro curso que você deve fazer é entender os seus sentidos. Sensorial. Segundo curso que você deve fazer é filtrados. Porque você pode treinar na sua casa. Terceiro curso que você vai fazer, aí você vai fazer barista se você for trabalhar na área. Não faça curso de keygrader, nem de torra, nem de compra e venda se você não vai trabalhar no torrado. É a última coisa que você vai fazer. É perca de dinheiro e tempo. Quem não treina, não desenvolve. Não é igual bicicleta. Você tem que estar na prática. Segundo. Isso é verdade. Segundo ponto importante depois dos cursos. Ou quem não tiver curso, para de ficar escutando conversinha de baristinha que você tem que comprar balancinha, chaleirinha de bico de ganso, pesar o cafezinho, comprar metodozinho. Não. Pega o café que você tem em casa e começa a obter a escassez do produto que você tem disponível. Se você tem cuhé, usa cuhé e anota quantas cuhé. Se você tem chaleira normal ou caneca, quantas canecas vai e quanto tempo você despeja. Se você tem melita, melita é um dos métodos mais antigos e mais foda que tem. todo mundo. Você pode compartilhar isso. Ah, eu não tenho café especial. Eu não tenho dinheiro para isso. Ou na minha cidade ainda não tem. Aí o baristinha fala, só pedi da internet. Tá, velho. Mas eu quero fazer o café agora. Pega o que você tem, filho. E obtém a melhor receita com que você tem. Pronto. Desenvolveu. Ah, não toma café sem açúcar. Não tem problema. Toma uma golada sem e depois tocha o açúcar. Toma. Eu falo isso também para a galera. Faz o que você quiser. Mas comece. Comece. Precisa de balança? Não. Balança é o método de medida. Se você não tem balança, faz a medida na colher, faz a medida no copo de requeijão, faz no que quiser. Mas anota. Sim. A melhor comida é o macarrão de salsicha que minha avó faz. Não é o produto gourmet que se torna um bom prato. Mas é quando obtém a escassez daquele produto. Chefe de cozinha não é titulado chefe porque sabe fazer um creme. Chefe de cozinha, ele pegar qualquer coisa que está disponível e fazer o melhor daqui. Fazer alguma coisa. Pronto. Ah, cansei do método. Zerei o jogo. Comprar outro. Dia 60 é a primeira escolha. Tá? Depois de Melita. Não tenho tempo. Faz prensa francesa. Tá? Ah, eu gosto de tempo. Faz qualquer método que você gostar. Depois de um tempo, controla o fluxo da água. Depois de um tempo, pega a balança. Depois de um tempo, no mundo... É por isso que eu falo. As cafeterias não sabem ganhar dinheiro. As cafeterias querem montar um kit. É igual você vai fazer um abastecimento, o cara te empurra o kit inteiro. Tem que trocar óleo, tem que trocar pastilha, tem que trocar... Véi, você nunca mais volta naquele posto. O que adianta tu colocar na porcaria da tua cafeteria um globinho, uma siphon, se você não tem aquilo na prateleira pra vender? Não adianta nada tu colocar uma balança, fazer o cafezinho na balança na frente do cliente, você não tem uma balança pra vender. Não adianta nada tu colocar um mimo, um chocolate banhado, sei lá, na PQP e não ter ele na gôndola pra vender, pra pessoa reproduzir isso na casa dela. É, verdade. Cafeteria perde dinheiro fácil. Cafeteria não sobrevive só de café. Sim. Eu tenho clientes que são donos de cafeteria que eles mesmo falam isso, cara, só do café não dá, não tem mais. Franquias que são franquias não trabalham só com café? Tem que fazer workshop. Se o cara trabalha na cafeteria e ele for fator extrínseco, tá? O que é fator extrínseco? Parar de ficar apertando o botão da porcaria da máquina só pra fazer expresso e ficar falando tudo que ele aprendeu em toda a carreira dele pro cliente que só quer tomar um café. Começar a limpar banheiro, começar a limpar chão e começar a buscar cliente. Como que ele busca cliente? Ele tem uma rede de amigos, não tem? Ele não adora falar de café? Então por que quando ele sair da cafeteria ele não fala assim ô patrão, chega aí chefe. Negócio é o seguinte, vou fazer uma ação, quanto você me faz café? Ah, o café custa 30 reais o pacote de 250 gramas, mas pra ti eu faço 25. Então tá bom, eu posso levar uns 5 pacotes amanhã se eu não vender eu te devolvo? Pode, o que ele faz? Ele vai lá no prédio dele sobe do primeiro ao décimo terceiro andar e fala assim, ó, eu tô vendendo café? Pega nos grupos que ele só fica mandando as porcarias dele de final de semana e fala assim, ó galera, tô com um café que eu trabalho, você gosta do meu trabalho? Então me ajuda aí. E daí ele vende o café a 30, ele lucra 5 pila, paga 25 reais pro dono da cafeteria, ajuda o dono da cafeteria a contratar mais gente e crescer e comprar os métodos que ele sempre sonha, né? Senão ele não consegue fazer o café dele. Os dois saem ganhando, você ajuda o empreendedor e o empresário a crescer, mais crescimento, mais pessoas vão descobrir. Não, ele quer desligar o disjuntor do foda-se, dormir, deitar e esperar o pagamento no final do mês. Então assim, o barista quer ganhar dinheiro e ele trabalha 8 horas na cafeteria, o que ele faz da meia-noite às 6? Vai ficar no Instagram. Então fica no Instagram divulgando o café da cafeteria que ele trabalha? Ah, mas ela não me pagou? Pera lá um pouquinho. Compre o café mais barato na cafeteria que você trabalha, repasse ele no valor normal da cafeteria. Pega o bolo que fez no dia que vai ser descartado no sábado, compra ele na sexta. Pega ele na sexta, vai vender para os parentes no Instagram, vai vender para os parentes no WhatsApp, faz um dinheiro em cima. Ah, eu não tenho dinheiro para empreender. Porra, mas você está trabalhando no maior estoque que a sua empresa. Você tem lá uma empresa gigantesca, um barracão que chama cafeteria, cheio de produto, tudo comprado. Vem, você não precisa de capital inicial, você só precisa fazer o quê? Ter a confiabilidade de falar para o cara, ô mano, deixa eu pegar uma bolachinha, um cookie, um brownie e vender para você? O cara vai falar assim, opa, pega aí, anota aqui na cadernetinha, assina, você vende esse mini e passa. Você não precisa começar com capital para ganhar dinheiro, que você já tem dentro da tua cafeteria, gente. Pô, é muito fácil. Aí quando você vai ver, você não está pegando mais dois, três pacotes de café. Está pegando 15, 20, 30 pacotes de café. Aí o que vai acontecer? O sonho de qualquer cafeteria hoje, ter um torrador próprio. Opa, aí você não é mais o barista que fica atrás do balcão, aí tu é um representante comercial da Bean Coffees. Você vai abrir pontos de café. Nossa, abrir pontos de café. Você vai começar a gerenciar e você vai começar abrindo idades. Então tem a Bean Coffees 1, Bean Coffees 2, Bean Coffees 3. Aí você vai virar treinador. As cafeterias que você vendeu esse café vai precisar de pessoas como você para treinar. E eu postei uma foto no story, aquele montante de dinheiro, aquilo lá é o dia de uma consultoria minha de duas horas. e eu entrego de graça para a galera aqui no Instagram. Então, você quer se tornar um instrutor, é só você começar a ser visto e criar autoridade e resiliência. Bater, bater, bater. E ensinar, 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 ensinar sem querer obter retorno financeiro. Depois, quando você criou autoridade, que a sua agenda está lotada, começa a cobrar pela sua agenda. Quanto mais a sua agenda fica lotada, mais você tenta diminuir a sua agenda. Fazendo o quê? Em vez de se atender cinco clientes, você atende dois. Como que se atende dois? Vendendo melhor. Então, hoje eu presto cursos com 500 reais. Beleza, daqui três anos eu não consigo fazer mais que quatro clientes a 500 reais. Então, eu vou fazer dois e cobro 1.500 cada um. Hoje, uma consultoria tranquila minha custa aí 3 mil reais. Um dia. Fechei agora um programa de um dia que o cara deu tanto. Então, assim, o baristinha que chora que é uma classe oprimida, opressora da sociedade porque não é valorizado. Você não quer parar de bater ponto e só apertar botão de máquina. Você acha que você quer o quê? Mais dinheiro para quê? Não peça aumento de salário, peça mais responsabilidade. Verdade. E se você não paga bem em um, trabalha em dois lugares. Se não paga bem em dois, trabalha em três, velho. O maior empresário do mundo tem 24 horas, você também tem. É. Se você trabalha 10 horas por dia, começa o quê? Contratar a hora. Como você faz isso? O BIM faz isso. Hoje, eu não posso fazer venda de café, mas eu posso fazer o fechamento do contrato e terceirizo isso. Então, eu estou comprando horas de outros baristas e custam tanto. Eu pago as horas deles, mas eu faço em outra. Simples. Se você... É uma coisa que eu falo. Vai chegar um momento que você não consegue mais trabalhar mais que 12, 13, 14 horas por dia. Mas estão te pedindo. O que você faz? Venda melhor, que é vender saudável. E se mesmo assim você já chegou num nível legal que você acha que você é importante, você não pode sobressair sobre isso, você começa a comprar a hora dos outros. Sabe como você compra a hora dos outros? Você vai falar assim, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu estou o dia inteiro na cafeteria. Então, eu preciso entregar 5 quilos de café. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um motoqueiro. Eu compro a hora da entrega. Meu, eu não consigo fazer parte de marketing. paga. Está empregando mais gente, está dando mais oportunidade. Ah, tem um evento de café. Tem um evento de café, você não pode fazer, não fala não para o evento. Pega o evento, contrata uma para outra pessoa que você confia, que você sabe que vai chegar no mesmo nível que você. Não fala não para o cliente. Fala sim. Pula do abismo e puxa o paraquedas, velho. Já era. Então, o baristinha que vim falar que é oprimido, é opressor, que o sistema não passa, não para, não paga mais que 1.500 reais. Então, ele é tonto, velho. Ele está chorando, ele é muito mimizento. O Danilo até falou aí, o baristinha gosta do CLT. Realmente. Eu sou CLT. Cara, mas não dá, mano. Eu sou CLT. Eu comecei ganhando 50% do meu salário que eu ganhava no Senac, isso todo mundo sabe. Me arrisquei, pulei do abismo porque o cara pegou, falou para mim, falou assim, pode vir que você vai dar certo. comecei como vendedor ou com 30 máquinas, vendedor com 30 clientes. Hoje eu estou em 230 clientes com uma unidade hoje referenciada a nível Brasil com cinco colaboradores fantásticos que são dois da área técnica, um administrativo, um comercial, gerencio 230 máquinas em três anos e meio. Eu comi muito e vou comer muito o pão que o diabo amassou. Porque tem gente esperando lá fora. Então, se eu consigo chegar aonde eu estou, eu sei que qualquer uma pessoa que está assistindo a gente pode chegar. Basta querer pagar o preço e a consequência. Sair da zona de conforto. Dá para ficar, como você falou, ficar da meia-noite às seis no Instagram. Vou dormir, né? Tem que correr atrás. Pode ficar no Instagram. Mais fácil se eu vender. Fazer alguma coisa, né? Não seja só um usuário do Instagram. Usa ele para vender. Fazer alguma coisa. Sim. Ganhar alguma coisa. E olha uma coisa que eu estava conversando. Fala aí, fala aí, fala aí. Inclusive, a galera da cafeteria que não está com tempo para fazer o marketing, eu faço gestão de tráfego para a cafeteria. Você já entrou. Hã? Eu falo assim, contrato teu tempo, porra. Sim. Chama, chama o Tim. Fala assim, Tim, não estou tendo resultado. Tento fazer, fico três horas na frente do computador e meu alcance fica uma merda. Paga. Sim. É assim que funciona. Você quer focar em outras coisas, né? É como você falou, 24 horas do empreendedor é corrida. Então, às vezes, você não tem tempo, não tem três horas para dedicar na frente do computador. Então, até o momento, você não conseguia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, como eu levanto esse dinheiro? Faça isso. Não fala, eu não tenho dinheiro para pagar o Tim agora. Não fala isso no seu coração. Você fala assim, como eu consigo? Como que eu vou conseguir? Sim. Pronto. É assim que eu falei, como eu vou conseguir tanto para me diplomar? Fazendo isso. Ah, inclusive, teve uma pessoa que perguntou aonde que encontra esses cursos. Eu acho que a pessoa que perguntou estava falando sobre os cursos da... Da SCA, eu recomendo os cursos da SCA na Uncofco, tá? Por ter vindo as graduações todas de fora pelo Garam. Então, é uma pessoa que eu vou falar quem eu fiz o curso. Quem eu fiz o curso? Quem, claro. O Garam. Eu não posso falar de outro instrutor, nem de mim, que eu sou um instrutor da ST, tá? Só não está ativo. Porque você tem que pagar, você tem que fazer um número de ponto para isso aqui ficar ativo. Esse título aqui, tá? Ah, tá. Então, assim, meu título, ele é válido, mas não está vigente, porque eu tenho que pagar para ativar. Tá? Então, assim, falta falar de quem eu já fiz o curso. Eu vou indicar quem eu já fiz. Garam. Tem outros instrutores capazes, possíveis, impossíveis e capacitados? Sim, todos. Mas a quem eu indico, Garam dá um cofco. Quiser fazer curso com o Tio Binho? Mentoria, profissão barista. Acabou, não existe mais a profissão barista. São 150 alunos em cinco turmas que eu dei, tá? Mentoria não é número de alunos. Mentoria tem um número X. Deu aquele número, eu derrubo a plataforma. Então, eu derrubei a plataforma em todas as salas. Atingiu aquele número, pum. Ah, mas tem sala que tinha 15 e tinha sala de mentorados do profissão alto escalão com 30. Tudo depende de como está a minha vida. Então, se eu tenho um tempo mais corrido, eu vou pegar menos alunos. Se eu estou com um tempo mais ocioso, eu faço uma turma maior. Olha lá, alto escalão. Ah, café, Eloinha. alto escalão. Então, assim, eu vou muito assim. O alto escalão não acabou. A profissão barista, aquela mentoria, acabou. Acabou. Possivelmente, em dezembro, eu venha trazer notícias do Papai Noel. Mas vai ser mais curso técnico de máquinas, mais a questão de gestão de cafeteria, não. É ensinar o que o livro não está. É ensinar o que acontece no dia a dia, dentro de todos os lugares que eu visitei no Brasil. Você vai sofrer isso, se você fazer isso, vai ter a consequência disso, você vai atacar nos três primeiros meses da sua cafeteria isso, se não vai ter consequência disso. mas vamos estar tirando da onde? Dos quase seis mil alunos, de quase 230 cafeterias que tem sobre a área de abrangência da história londrina, e de umas 500 cafeterias que eu já prestei atendimento. Então, livro não ensina o que você vai sofrer no dia a dia. Eu vou passar nesse curso em dezembro. Mas vamos ver se dá tempo para lançar ele. Eu já gravei algumas aulas. Show, show. É muito bom. isso aí. Então, eu já ia perguntar sobre novidades, você já soltou. Então, quem está aí na expectativa, fica ligado e vem novidade aí. Lembrando, deixa eu pegar um gancho aí, tá? Quando eu estiver em alguma base operacional da história, é de honra e bom grato. Quem quiser compartilhar comigo, pode ir na base operacional da história em qualquer parte do Brasil que não tem custo. Vai passar uma, duas horas comigo ali compartilhando, brincando comigo na máquina, quisendo aprender, não tem custo. As bases operacionais da história tem um showroom e um centro de treinamento com todos os baristas da história. Então, você tem uma máquina da história em alguma base operacional, liga na história e fala assim, eu gostaria de ter um treinamento. é gratuito, não tem custo. Se eu estiver em São Paulo, eu vou postar lá, tô na base, eu tô na história de São Paulo, me liga, me manda direct, você me ensina uma hora sobre vaporização, eu te ensino. Aonde eu estiver, se vocês quiserem aprender comigo, não tem custo isso. Novidades que vêm por aí, a parte do meu curso, se vai dar pra lançar em dezembro. Quando vem pra BH? Novidades. Isso não é novidade, eu acho que isso é um caos que tá na minha cabeça sobre a SIC. Eu ainda não tenho nenhum comentário pela companhia se eu vou pra SIC ou vou pra SIC. A SIC vai ter que, nós vamos ter que estar lá porque somos patrocinadores oficiais do Campeonato Brasileiro de Barista com a Storm, tá? Certo. Então, possivelmente, pode ser que eles me chamem, mas eu tenho 230, 230, 236, 37, que tem que fazer a atualização do nosso sistema de empresas, empresários e parceiros que precisam que eu esteja presente perto. Então, pode ser que não dê pra ir. Eu não fui na SIC do ano passado porque eu tinha uma grande, uma grande inauguração de um projeto que era da Maisum, da companhia do Ticafé Tio Gol. Eu tive que dar a convenção deles. Então, foi agendado com antecedência. Mas eu estou querendo ir, pode ter certeza. Faz uns quatro anos que eu não vou, três, quatro anos que eu não vou pra SIC. E eu comecei meus cursos na SIC também. Mais novidades? Possivelmente, semana que vem Curitiba, possivelmente, um mês e meio eu vou estar perto de Franca, possivelmente, um mês e meio eu estou em São Paulo, Santa Catarina eu vou deixar para dezembro, na base de Florianópolis, na base de São Paulo daqui a um mês e meio, na base de Curitiba daqui daqui 15 dias, no máximo. Então, assim, eu vou estar em algumas bases operacionais. E vem o curso de manutenção de máquinas. para como você ganhar dinheiro, uma manutenção de uma hora hoje custa 550 reais, tá? Então, eu vou lançar um curso de como ganhar dinheiro fazendo manutenção de máquina. Eu acho que eu vou pegar esse aí. Quem quiser ganhar dinheiro fazendo manutenção de máquina ou quem quiser economizar dinheiro e não contratar na sua máquina própria uma preventiva, quem loca a máquina ganha preventiva de graça. Quem não loca e quiser fazer custa 550 reais a 1.100 reais. a preventiva com hora técnica. Então, a preventiva mais barata hoje, só para dar uma olhada na máquina, custa 550 reais. Então, você pode economizar nisso. E o curso vai ser simbólico, tá? Acho que eu encerrei a profissão barista com 5,97, velho, com mais de 50 horas. E a galera está entrando no curso até hoje, está aberto. Passou de um ano e está aberto. Quando você vem para Floripa, você já continua descendo ou você já volta? Você já sobe e volta? Eu estou no Norte do Paraná. Eu venho regaçando, cortando tudo, venho parando, apareço na cafeteria do nada, venho descendo. Então, quem estiver no meio do trajeto que for Londrina, Floripa, eu posso aparecer na tua cafeteria. mas depois de Floripa, você não desce mais não, você volta. Ah, depende se eu tiver, se minhas férias estiver valendo, né? Ultimamente, eu tiro férias de 48 horas. Eu picoco. É porque eu estou em Criciúma, se você for descer, se você for em Tubarão, já dá para você avisar, você fala, estou em Tubarão. Dá sim, em dezembro dá para mim moer para ter Criciúma. Tubarão é mais da cena ainda, né? É, Tubarão está antes de Criciúma. Nossa, Criciúma é quase o ponto de vista do Rio Grande do Sul. É, já é quase o Rio Grande do Sul. Aqui está em uns 300 km da fronteira, vamos dizer assim. Quanto que dá florir para Criciúma? Dá 200. Ah, é pertinho. Não, é perto, é perto. É pertinho, para quem roda quase 1400 km em 48 horas, 200 km eu bato. Eu fiz 200 km hoje. Eu bati em Maringá e voltei, deu 220 km. Não, nós vamos organizar isso aí, porque se der tudo certo em dezembro também eu vou ir do seu lado. Venha. Que a minha esposa é de Ibiporã, é do lado de Londrina. 25 km, pergunta para tua esposa se ela sabe do lado. Com certeza. A família dela mora aí em Ibiporã, então é do lado de Londrina. A irmã dela trabalhava em Londrina. Caraca, então faz o seguinte. A gente está nos planos. Alô, alô para tua, vou fazer um negócio para você aqui. Alô para tua esposa, para você subir para Ibiporã, me avisa com antecedência, eu te dou dois dias de curso de máquina de graça. Te dou um curso particular. Aí foi forte. Deixa eu ver se ela ainda está na live aí, que ela estava aí. Não, venha. Venha. Eu te dou um curso certificado, um curso com certificado, tudo certinho, você vai passar dois dias comigo, montando e desmontando máquina de cima e embaixo, sabendo tudo que vem apresentar uma máquina, quando um cliente liga, você vai ter a vivência de estar com 48 horas comigo. Então, nós vamos organizar isso aí então, vamos agilizar isso aí. Mexe aí que eu estou estudando isso aí de presente. Venha fazer o curso comigo. Presenta um desse, agora eu tenho que ir, o problema é esse. Aí você fica lá na sala de lounguinho. Eu tenho que ir. Show, show. Cara, fechou? Fechou, né? Eu acho que, vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Fechou? Eu só deixei a tua mente flutuando agora. Pois é, eu já perdi o roteiro depois dessa aqui, ganhar um curso. Vai dormir, vai dormir nada. A cabeça dele vai fritar agora. Já, vamos ficar assim, deixa eu ver que dia que eu vou. Olha lá, o Danilo, o Danilo está querendo fazer o curso de máquina. O Food Serve, terra do porcelanato. Criciúma é terra do porcelanato? Ah é, tem bastante fábrica de porcelanato aqui. O forte era carvão, mas agora o porcelanato está bem alto agora. Que massa. Cidade aqui é uma cidade boa. Ah, uma coisa antes da gente finalizar, a galera está aqui. A galera me pergunta como que é, né? Aparece um story aí, postando. Hoje eu não tenho, porque eu já vendi, tá? A máquina minha da pandemia era uma Tânia 1. Era uma máquina minha, comprada. E eu já vendi essa máquina hoje, tá? Mas eu toco café no apartamento. Então aqui tem o meu extrato. Eu vi uma foto, eu não sei se foi foto ou se foi história, que você tinha montado a extrato no apartamento. Não, eu tenho a extrato no apartamento. É sério de quanto? De um quilo? É. Aí os meus... Opa! Aí os meus métodos. Alguns que eu tinha eu dou embora. Tipo assim, ah, o cara pirou num café, me manda um direct, daí do nada eu vou na cafeteria, eu levo, eu falo, mano, tô aqui o método. Já dei muita hardware 60, jarra, balança, colher de cup, eu vou dando minhas coisas pros outros, minha mulher fica puta da vida. Ah, tá bom, deixa eu usar. Aqui eu tenho método aqui que eu nunca usei, velho. Tem coisa que eu usei. Aqui todos eu já usei. É. Aí, aqui são os certificados, então lá em cima é o diploma que você ganha, você não precisa fazer curso. É, na SCA você não se forma, tá? Não existe, ah, me formei como barista da SCA, mentira. É mentira. Se alguém tem um perfil escrevendo aí, barista formado da SCA, a SCA não forma ninguém, tá? Nem gradua ninguém, é mentira. Então, o primeiro lá em cima é de Brewers, eu só tenho o intermediário de Brewers. Aí o barista tem um, dois, três, aqui é uma introdução, daí o sensorial que é o é o foda. Esse eu acho que é o mais foda de fazer. Você tem que conhecer muito o teu corpo, então não vai fazer curso da SCA se você não sabe o que é sensorial. Você vai pular, você vai retornar. É, perdi de jeito nenhum. Fase intermediário e avançado. É, daí você tem que pagar uma prova pra refazer. E aqui é o meu AST. E aqui é uma coisa que eu gosto de falar sempre, todo final de live. Olha como o mundo é recíproco, né? Se você faz o bem, não espera que a pessoa que você fez o bem vai te retribuir. Isso eu conversei com o Ivan quando a gente estava em Minas. A galera acha assim, ah, eu dei, eu dei um café pra ele e ele tem que me dar um café também. Ah, vai dormir, véi. Se você pensar que você tem que ganhar a retribuição de todo mundo que você ajuda, você tá fudido. É o mundo que te devolve. Do nada, você não olha pra Deus e fala assim, Deus, como que tá maravilhoso. Obrigado, porque eu acordei feliz. Então, essa retribuição, você ajudou alguém, você deixou alguém feliz. E você acordou feliz amanhã. Você quer uma reciprocidade tão linda como essa, Deus tá te dando a felicidade de se acordar feliz. E olha que louco, velho. Olha o Clebão aí, esse é um dos professores meus de máquina. Eu fui na missa num dia, tá? Independente da religião que você é. Sim, sim. No começo da missa me deram um papel. Olha como que o mundo é perfeito, feito por Deus. dependendo da religião que você é. Acredite em algum ser. Algum ser que, se Deus é bom, se Buda é bom, se Dalai Lama, sei lá, a entidade, sei lá, meu, alguma pessoa que não faça o mal e que venha habitar a terra pra fazer o bem. Então, eu acredito em Deus, eu sou católico. Sim, eu sou católico. Vinde a mim, benditos, porque tive fome, tá? Tive fome e me desse de comer. Tive de comer. Tive sede e me desse de beber. Era peregrino e me acolheste. Acolheste. E sabe o que que tava escrito no final? Que eles estavam dando esse bilhete pra pedir doação. Chuta o que tava escrito. Eu vou tirar uma foto e vou postar no story. o alimento que você está colaborado você o alimento que você está convidado a colaborar. Café. Você crê nisso, irmão? Eu crê nisso. Deus não é à toa, irmão. Foi parar foi parar na sua mão. Mano, eu travei, eu travei, eu chorei e eu não tinha café ali naquele momento. Aí na próxima missa, meu, eu voltei que eu acho que uns 5 quilos de café. E café é bom. Eu não dei café porque é muito filha da putagem, né? Tu pede doação e você compra um arroz mais barato pra doar. Por que você não dê o arroz que você come? É. Ah, a galera pede um pão, tu dá um pão velho, um pão murcho, o que sobrou. Não, se uma galera me pede pão, eu ando na padaria e compro pão bom. Porque o pão que eu como e eu vou dar pro outro. E pedir café, velho. Pô, tinha um monte de gente na igreja, logo eu peguei o papel do café. E Deus, eu não dou demais. E daí, isso é que aconteceu. eu voltei com um café especial, que é onde eu sou embaixador, que é a Caldi, que eu fui pra dois campeonatos brasileiros pra esse café. Eu levei cinco quilos de Caldi. Falei, se é o café que eu amo e é o café que eu tomo, então esse vai ser doado. Eu não vou escolher café tradicional pra doar. E fiz isso. Então, eu vou postar no story aí. Pra quem achar que isso não é, isso aqui já tá mais de um ano aqui, Foi quando abriu, voltou a igreja, pode voltar a fazer culto, mista. Eu fui na Catedral de Londrina e recebi esse papel pra não falar palavrão. E se falar palavrão, vai ser um palavrão bondoso. Porque eu tô no caminho certo. Não é, cara. É fazer o bem sem olhar quem, né, mano? A gente tem que ter esse foco. Agora, se você faz as coisas esperando algo em troca, você já perdeu o propósito. Não adianta você fazer mais. Você já perdeu o porquê que você tá fazendo. Então nem faz. Nem faz? Faz sem esperar. É, faz sem esperar nada. É como você falou, a coisa boa vai voltar. Não vai ser, tipo, o que cedeu pra quem cedeu. De alguma forma, vai voltar. É a lei da semeadura, né? Sim. Não adianta você plantar milho esperando, você não vai colher maçã, velho. É? Você plantou milho, você vai colher milho. E a quantidade de milho que você vai colher é como que você cuidou isso. não adianta você colher 10 gigas. Você vai colher uma se você não cuidou bem. E cuidar é o processo. É o tempo que você tá disposto a ficar do lado daquilo, pra aquilo dê certo. Então, todo mundo da live aí que achar que é impossível, que vai muito dinheiro pra fazer todos os SCAR, mais os outros cursos, que nem eu falei, o número que tem aqui de 50k, qual é o preço da consequência que você tá disposto a pagar. Não é o preço. Ah, legal. Matheus, vamos pro post. Quem não entrou lá no meu Instagram, vai ficar gravado essa live, eu tenho certeza. Vai, vai. Pro final. Vou só deixar. Tem o post que mais me gerou confusão e quase cancelamento por duas pessoas ridículas, ridículas de cabeça, de não conseguir encaixar as pecinhas. Eu fiz um post, Matheus, que eu coloquei assim, seja serviçal. E esse post, seja serviçal, tem gente que entendeu como escravo, e não é. Seja serviçal. Eu vim no mundo... Servir, né, cara? É a arte e a excelência de servir bem ao desconhecido. Só pensa comigo. Quem veio no mundo a servir? Sim. Então, quem sou eu pra não gostar de servir ao próximo? Se Deus fez isso. Então, é isso. O Tiago Nigo falou ontem sobre servir. Sirva as pessoas. Ah, mas a pessoa não vai me pagar pra me ensinar. É por você. Sim, exatamente. A Bíblia, ela vai trazer a ideia de que nós somos mordomos. E aí, por muitas vezes, pelas novelas e pelos filmes, a gente olhou pro mordomo como um serviçal. Nesse sentido aí de quase um escravo. Só que o mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu. Sim. E aí, a Bíblia vai fazer isso. Que, ó, Deus tá te dando isso aqui na sua mão pra você cuidar porque é dele. Não é que ele tá te dando porque é seu, não. Ele tá te dando pra você usar isso pra ajudar outras pessoas, né? Sim. Alô, Matheusão. Exatamente. Sim. O Matheus, ele tem o mesmo nome que eu. Eu vi que ele é um cara esperto. Ele é, mano. Matheus sempre tá junto, tá presente. Fechou, galerinha do bem? Fechou. Tem que fazer papá. Tem que cuidar da tequila que tá um furacão lá dentro do quarto. E eu vou postar a fotinha no story aí. lembrando, o Tim ganhou um curso de manutenção de máquinas quando ele vim pros parentes da esposa dele aqui em Biporã vai ficar 48 horas comigo gratuitamente com certificado. Quem for, quem tiver máquina que não seja da história e quiser migrar pra história quiser máquina da história ou não tem máquina ainda e vai abrir a cafeteria o primeiro mês é grátis. E deixa que eu me resolvo com a diretoria que vai dar pau. Mano, nós temos aqui 11 pessoas na live. Mas deu pico de 5 em 5. Não importa. Não, deu, deu. Eu quero que você fale um número aí e agora caiu pra 10. Um número de 1 a 10 aí. Fala um número de 1 a 10 pra gente fazer um sorteio aqui. 7. 7, deixa eu contar aqui. Saiu o Matheus, olha aí. Matheus, Matheus, você acabou de ganhar o meu curso. Eu tenho um curso de receitas com café. Massa. Chama Expert em Receitas com Café que eu misturo café com um monte de coisa. Então, me chama no inbox aí e me passa seu e-mail que eu vou liberar o acesso pra você lá também. Olha isso. E tu também, Bim. Depois me passa seu e-mail aí que eu vou passar o acesso pra você ali. Fica susto. Eu sei que... Não sei se você curte muito misturar o café, né? Você é... Eu misturo com tudo que tiver, mano. Então... Olha o Sebastião. Depois fala pra ele que eu vou descer pra Criciú. A Fera. Terminou a aula dele. Aí, ó, Matheus. Pra quem não conhece nada sobre cafeteria, é possível abrir uma, sim? Com certeza. Basta você querer. Você querer trabalhar. Isso aí. Basta você trabalhar na horária. e você tá no caminho certo. Aí. Segue o Bim e segue o Sebastião. É, tem que seguir o Sebastião. Falando nisso, olha que louco. Olha que louco. Vou até comentar. O Sebastião tá aí. Eu não preciso negar pra ninguém. Uma cliente veio pra mim e falou, meu, você consegue fazer uma consultoria pra mim em tal lugar? Ele sabe disso que eu mandei pra ele. Eu não posso divulgar o nome da cidade, tudo certinho, porque eu vou ter um resgórico. Eu falei, eu não sei da minha agenda. Eu não sei como tá a minha agenda. Tá muito lotada. Eu não posso te atender. Mas liga pra esse cara, fala com o Sebastião. Ele é mestre pra abertura de cafeteria. Mandei pro maluco, velho. Sim. Ele tá aí. eu mandei pra ele. Falei, converse com ela, telefone dela assim, assim, assim. Fala com ela, velho. Ela tá precisando de uma consultoria. Eu já falei. Pra que eu quero abraçar o mundo, velho? É, não dá. Não adianta a gente querer. Se eu sei que o cara é bom, se eu sei que o cara é bom, é como a gente jogando pra cima. O Clebão tá aí. O Clebão mexe com manutenção. O Clebão mexe com manutenção. O professor meu de máquina. Clebão, tem um cliente assim, tem máquina própria. Não é nem minha máquina. Vai lá e pega... Mas o que que eu tenho... Vai lá, mano. Vai lá. Dinheiro é teu, cliente é teu, sei que fechou. Vai pra cima. Quero pessoas crescendo. Eu não paro a minha vida pra ajudar alguém. Eu simplesmente estou em cima de um trem. Eu vou esticar a mão e falar assim, corre e segura. porque se eu catar tua mão, eu não largo, velho. É isso que eu falo pro meu alto escalão. Eu não largo da tua mão. Matheus tava aí, foi um sortudo? Não sei. Porque logo ele que tava com a gente falando na palavra de Deus aqui, caiu logo no meu... Tudo que você torce, tudo que você reza, tudo que você promete que você vai conseguir, você vai conseguir. Então, o... Cadê ele aqui? O Johnny, você não conhece nada sobre cafeteria? É só aprender. É possível abrir um? Basta você falar assim, eu posso, eu consigo e eu vou abrir. Pronto. Mano, só tenho a agradecer. Valeu demais por dedicar esse tempo aí pra gente. E pra gente não. Eu tenho que agradecer. Faz tempo que eu não fazia live. Cara, eu tô, assim, na expectativa, mas na muita expectativa mesmo de ser Ipacic, que eu quero te conhecer lá, entendeu? Tá, eu tô muito na expectativa e eu espero que você não durma à noite enquanto você não resolver com a sua esposa quando vocês vêm pra Ipacic porã. Aí a gente já, eu já te mando. Vamos tal dia, vai dar certo. Só venha. Mas eu vou fazer de tudo pra Ipacic. Fica tranquilo. Isso. Faz lá que eu tô na expectativa aí de conhecer a galera. Bora. Bora. Vamos fazer café de novo pra estante. Fechou? Fechou. Um abraço, gente. Valeu, mano. Beijo. Tô indo. Fui. Salva essa live e depois eu quero ela pra deixar aqui compartilhar. Abraço. Pode deixar. Tchau. Valeu.